Mais uma etapa da Jornada das Águas que está percorrendo municípios do semiárido brasileiro anunciando obras de saneamento e recuperação de bacias hidrográficas. Na Paraíba, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a última etapa do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Na vila produtiva rural Carcaré, a paisagem marrom e o chão de terra abatida denunciam que há muito tempo a chuva não dá o ar da graça por ali. Em uma das casas, a pequena plantação de milho já está seca e é só uma lembrança da colheita passada. O dono, o agricultor José Valdo, conta que trabalha na terra desde criança e sempre teve que lidar com as dificuldades de plantar onde a água é escassa. Praticamente é seis meses de chuva e seis de seca. Três, quatro meses com chuva e racha seca. A gente tem água, mas a água é tratada por consumo de carro, para algum tipo de cultura não tem. A falta de acesso à água é um problema central para milhares de pessoas no semiárido nordestino. Para mudar essa realidade, o governo federal está percorrendo os nove estados do Nordeste com anúncios e entregas de obras de infraestrutura hídrica. No sertão paraibano, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a última etapa da obra física do projeto de integração do Rio São Francisco. Nossa prioridade é concluir obras, até porque é mais barato. E essa obra concluída, ela acaba gerando benefício e riqueza. A obra parada gera apenas prejuízo. O último trecho de canal do projeto de integração tem oito quilômetros de extensão. E fica aqui, entre os reservatórios Caixara, em São José de Piranhas e Ávidos, em Cajazeiras, na Paraíba. Com isso, após 13 anos, desde o início do empreendimento, as obras físicas necessárias para garantir o caminho das águas dos dois eixos estão concluídas. A partir daqui, nós estamos a Jusante de Caixara, que é um reservatório importante aqui da região da Paraíba. E a montante de engenheiro Avidos, entre as duas bacias. E veja, presidente, a importância desse local. Lá em Caixara, está saindo uma derivação de um túnel que vai permitir que as águas do São Francisco, que adentram a Paraíba, possam chegar também a Major Salles, a Luiz Gomes, ao oeste do Rio Grande do Norte.